Na Libertadores, sempre é uma tarefa complicada, só que uma vitória hoje contra o Vélez pode trazer a tranquilidade de que o Flamengo precisa. A tática escolhida foi a de chegar cedo, para conseguir uma boa posição. Estou aqui desde as três e pouca, mais ou menos, para chegar primeiro, conseguir os autógrafos, a foto, comprei duas canetas. E faz parte da estratégia definir os objetivos com antecedência. Do Gerson, Bruna Henrique, Arrascaeta, todos, até do Vitinho. E se puder contar com um reforço, melhor ainda. O namorado vai me ajudar para conseguir os autógrafos e conseguir tirar as fotos também. Um reforço que, apesar das cores do uniforme, é torcedor do River Plate. O que o amor não faz? Até para o Gabigol, Christian, já pediu autógrafo para a Milena. Eu falei em português para ele. Falei, minha namorada é flamenguista. E eu sou o time rica, entendeu? Dessa vez, Pedro e Rogério Senne aumentaram a coleção de camisetas autografadas. E como um time bem entrosado, o casal comemorou o resultado alcançado. Antes da sessão de fotos e autógrafos, os jogadores treinaram no CT do Boca Juniors. Últimos ajustes antes da estreia contra o Vélez pela Libertadores. O time deve ser o mesmo que derrotou o Palmeiras pela Supercopa. A única dúvida é na Zag, de quem substitui o suspenso Rodrigo Caio, Bruno Viana ou Gustavo Henrique. Sabendo que é um jogo difícil, primeiro jogo, mas eu acho que a gente está preparado para começar uma nova Libertadores. E vamos fazer de tudo para conquistar de novo. No atual torneio que está sendo disputado aqui na Argentina, a Copa de la Liga, o Vélez é o time de melhor campanha. São sete vitórias em dez jogos e no meio de campo tem um jogador que conhece muito bem o Flamengo. A dúvida do torcedor rubro-negro é se a tal lei do ex também funciona aqui na Argentina. Manquejo defendeu o Flamengo por duas temporadas. Foram dez gols em 69 jogos. O sonho do Trina Libertadores para o Flamengo começa hoje, contra um adversário difícil. Gente, a gente já fala... Essa lei do ex, hein? Essa lei do ex... A gente já fala de Vélez, do adversário do Flamengo, mas eu achei meio sacanagem da Milena ali. Pô, eu quero autógrafo do Gerson, do Arrascaeta, até do Vitinho. Pois é. Até do Vitinho. Até do Vitinho. Vai fazer o quê? É melhor aceitar que dói menos. É, mas o Vitinho joga em vários times do futebol brasileiro fácil, hein? Pega a camisa de titular e joga fácil. E já não estou dando mais alegrias ao Flamengo aí. É, no Flamengo é um pouco mais difícil, né? Tirar a posição de alguém é difícil. Mas o Vitinho, assim, talvez não valha o preço que o Flamengo pagou. Isso eu tenho certeza, aliás. Talvez não. Não vale o preço que o Flamengo pagou. Mas que joga em vários times do Brasil, joga. Vale Sarsfield, Sereto, é aquele argentino de dar medo a time brasileiro? Ah, eu não diria de dar medo, mas que coloca um respeito... De causar respeito. É, não. Porque time pra dar medo... Medo, assim, é boca, é River Plate, né? Que você tem que ter um pouco mais de medo. Agora, o Vale, você tem que ter respeito e muito respeito. É o líder do campeonato argentino no grupo dele. Vem de sete vitórias. Tem sete vitórias em dez jogos, aí, como disse o Sibir. Vila é um time que também joga no ataque, é um time, a exemplo do Flamengo. É um time ofensivo, a exemplo do Flamengo. Que tem volume de jogo, a exemplo do Flamengo. Tem a possibilidade aí de proporcionar a lei do ex, né? Com o Manco Ejo, que é sempre perigosa. Tem o Centurion, aquele atacante que jogou no São Paulo. O Flamengo tem que abrir o outro, tem que tomar cuidado, principalmente na questão defensiva. Porque a gente sabe que o Flamengo consegue botar muito volume de jogo, mas o Flamengo não tem se defendido com a mesma eficiência. Se for um Flamengo parecido com o Flamengo, que foi o campeão da Supercopa contra o Palmeiras, o Flamengo tem todas as condições de conseguir um bom resultado hoje. Mas se for um Flamengo parecido com o Flamengo que perdeu para o Vasco, embora o Vasco tenha tido muitos méritos na vitória, o Flamengo pode tropeçar nesse jogo contra o Vélez. Não tem se defendido mesmo de forma eficiente, porque tomou seis gols nas últimas três partidas, três gols só no Clássico com o Vasco, Lofrede. E aí, ah, não, mas aí o 2x2 com a portuguesa estava com o time reserva. Entre aspas, a zaga não era reserva, estava com o Rodrigo Caio e o Gustavo Henrique. É, pois é. Eram dois jogadores, mas assim, é que a zaga muitas vezes fica comprometida pela marcação que acontece à frente dela, né? Você não pode colocar tudo na conta de zagueiro, o sistema defensivo inteiro. Mas, enfim, acho que está se defendendo mal, até porque nem tem uma definição de zaga. Você sabe que, em condições, o Rodrigo Caio e o William Arão formarão a zaga, tá? Não tendo o Rodrigo Caio, quem é o substituto? É o Gustavo Henrique? Ah, essa é a pergunta para hoje. Então, no meu entender, deveria ser o Gustavo Henrique, porque ele já está ali desenvolvendo o trabalho dele. Em determinado momento, ele esteve abaixo, em outro ele se recuperou. Não foi o Gustavo Henrique que a gente viu no Santos, mas foi um zagueiro melhor. E, assim, me parece que não foi tomada a posição dele. Ninguém chegou ali e jogou melhor do que ele. Então, acho que vai ser o Gustavo Henrique, principalmente depois das tentativas que o Rogério fez, que acabaram não dando um bom resultado. É, nós montamos a escalação com o Gustavo Henrique, né? Já que o Rodrigo Caio está suspenso, e é isso. O Rogério Senna, no clássico com o Vasco, ele foi com o Bruno Viana. O que seria a escalação para hoje, mas pode ser que não seja. Então, Diego Alves, Isla, William Arão, ali está a dúvida, né? O Gustavo Henrique é o Bruno Viana, mas o Gustavo Henrique está largando na frente. Felipe Luiz na esquerda, Gerson, Diego, são os volantes. Zé Verton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique completam o time do Flamengo para hoje. Sereto, Gustavo Henrique ou Bruno Viana? Ai, engasguei. Eu escalaria o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique você perde em qualidade de saída de bola, mas você ganha na jogada da bola aérea, né? Que hoje é fundamental no futebol. Tanto na defesa quanto no ataque, a jogada de bola aérea. Então, eu acredito que o Rogério Senna vai optar pelo Gustavo Henrique, até porque o Bruno Viana, a última impressão é que fica, o Bruno Viana foi muito mal no jogo contra o Vasco. Mas é por causa de uma, porque o Senna estava apostando nele. Quando escalou contra o Vasco, a pessoa, estou escalando para testar aqui para a Libertadores, né? Para já fazer o ensaio, tipo um jogo treino para a Libertadores. Vou apostar nessa dupla de zaga. Mas se foi o ensaio, o ensaio não deu certo, né? Se foi o ensaio para a Libertadores, esse ensaio não deu certo, né? Mas é um jogador que já foi testado em outras oportunidades e foi bem. Não, veja só. Ele começou bem no Campeonato Carioca. A gente tem que fazer uma medida bem clara. Campeonato Carioca contra as equipes pequenas é uma coisa. Depois vai fazer um jogo contra o Vasco, que nem é um super Vasco. É um time tradicional, é um rival. Mas não é uma equipe. É uma equipe em formação ainda. E não foi bem. E ele já tinha mostrado contra as equipes pequenas do Rio de Janeiro. Em algum momento, uma instabilidade. Eu até fiquei surpreso quando ele foi escalado para o jogo contra o Vasco. E aí, contra o Vasco, ficou claro que há uma opção melhor. Ou pelo menos que parece melhor nesse momento. Pode ser que ele se desenvolva e consiga ser o primeiro nome para ser substituto. Porque a zaga vai ser o Rodrigo Caio e o William Arão. Agora, o resto do time, né? A gente está discutindo esse setor, que é um setor que há uma dificuldade. O resto do time é sensacional. O resto do time tem que ser favorito contra qualquer equipe da América do Sul. E o Arrascaeta? O Flamengo confirma, né? Diz que o Arrascaeta viajou, está lá para jogar, para ser titular. Mas vem aí de um embrólio, de um impasse, de renovação entre Flamengo e empresário. Entra para essa partida um pouco maculado por essa situação, Sereto? Eu espero que não, né? Eu espero que não. Ele ficou de fora do jogo contra o Vasco, né? Eu oficialmente fui porque estava machucado, mas extra, oficialmente, a gente sabe que essa questão da negociação do empresário dele com o Flamengo para ganhar a comissão, aquele rolo todo, aquela história toda, atrapalhou muito. Talvez tenha sido, de fato, o motivo dele ter ficado de fora. Agora, o Arrascaeta joga muita bola. É hoje o melhor jogador do futebol brasileiro, né? Mesmo sendo uruguaio. Jogando em atividade no futebol brasileiro, é o melhor jogador. Desequilibra, joga muita bola, tem contrato, né? Está sob contrato do Flamengo. É Libertadores, cresce em jogo grande. É o tipo do jogador que chama a responsabilidade para ele em jogo grande. Qual jogador não gostaria de enfrentar o Vélez na Argentina? Então, tenho certeza que o Arrascaeta, hoje, pode, de novo, fazer a diferença. Acho que não vai atrapalhar, não. E teremos mais um...